Nós temos tanta fome Nós temos tanta sede de ti Não conseguimos conter Lançamos nossas coroas Diante do teu trono, ó Rei Não conseguimos reter E junto com os anjos Cantamos em uma só voz Rei da glória Rei da glória Nós te amamos Nós te amamos Rei da glória Rei da glória Nós te amamos Nós te amamos Nós temos tanta fome Nós temos tanta sede de ti Não conseguimos conter Lançamos nossas coroas Diante do teu trono, ó Rei Não conseguimos reter E junto com os anjos Cantamos em uma só voz Rei da glória Rei da glória Nós te amamos Nós te amamos Rei da glória Nós te amamos Nós te amamos Rei da glória Rei da glória Rei da glória Nós te amamos Nós te amamos Nós te amamos Nós te amamos Não há ninguém mais belo Que você, Jesus Que você, Jesus Amo E não há Ninguém mais belo Ninguém mais belo Como tu E não há Ninguém mais belo Como tu E não há Ninguém mais belo Como tu Jesus 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 E não há Ninguém mais belo Como tu E não há Ninguém mais belo Ninguém mais belo Como tu E não há Ninguém mais belo Ninguém mais belo como tu, Jesus E não há ninguém mais belo como tu E não há ninguém mais belo como tu E não há ninguém mais belo como tu, Jesus E não há ninguém mais belo como tu 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 Nós te amamos, nós te amamos, rei da glória, rei da glória. Nós te amamos, nós te amamos, rei da glória, rei da glória. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, rei da glória, rei da glória. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, rei da glória, rei da glória. Nós te exaltamos, rei da glória, rei da glória.